Essa era praticamente a minha primeira partida jogando no DayZ. DayZ, pra quem não sabe, é um game de sobrevivência no mundo pós-apocalíptico, onde você deve sobreviver lutando contra zumbis e contra outros players do mundo aberto, online, onde você pode fazer o que bem entender. Mas o que importa realmente é a sobrevivência. Nessa gameplay eu chamei alguns amigos pra participar, já que como eu era bem iniciante, aproveitei pra chamá-los pra me dar aquela força, também aprendi um pouco mais. Então, essa gameplay ficou insana. Eu espero que vocês vejam até o final. E se gostou, deixe o like pra ajudar e se inscreva caso eu não seja inscrito. Vamos que vamos então pro vídeo. Eu tô numa cidadezinha próxima da praia. O primeiro impasse pra mim que era novo no game foi encontrar meus parceiros. Pra mim era bem difícil porque não tem referência de mapa nem bússola, então eu precisava dar algumas referências pra eles pra poder encontrá-los, ou então eles me dão alguma referência pra eu poder encontrar eles. Isso foi bem difícil no começo. Eu tô bem na beira, tô na linha do trem, é perto de onde vocês estão aí. Seguindo a linha do trem, chega aqui, vai agitar, vai agitar, vai agitar, viu? Mas pra qual lado? Essa é a questão. Hoje, ó, então se tu ver alguma placa, se tu ver alguma placa, tu fala... Se tiver em rosto a placa, tu tenta me explicar, tá ligado, o nome da placa. Beleza, então é uma placa aqui, ó. Trem, um desenho de um trem. Ah, acho que eu tô vendo a torre, mano. É não, é não. Aí, aperto o que aí? Ó, de pôr a fábrica lá na frente, perto da linha do trem aqui. Tirei. O que que tem essa fábrica? Tá aí. Eu vou correr pra um lado, eu vou escolher um lado aqui da linha do trem e pronto, é isso, velho. Me dá pra achar vocês aí. Antes de sair em busca dos meus parceiros, eu sabia que precisava encontrar mantimentos. Então, a primeira cidade que eu avistei, já fui entrando e tentando lutear. Vamos ver se eu acho alguma comida. O lute de toda aquela pequena cidade foi zero alimentos e uma pistolinha sem munição. Eu sabia que, sem mantimentos, eu não conseguiria sobreviver. Então, continuei buscando por algo, ou então tentando encontrar meus parceiros. Bom, vocês viram que eu já tava quase sem vida. E não era isso que eu tava esperando encontrar. Muito menos o que vocês vão ver agora. Tem muita casa aqui, né? Não é possível que eu não consigo encontrar uma comida aqui, velho. O que hoje é aqui? O que hoje é meio? O que hoje é meio que eu vou fazer? Pra um zumbi, foi aí que veio as coisas boas. Foi também a primeira vez que eu encontrei um colega no servidor do Deise. Caraca, eu te encontrei, velho. Não acredito, mano. Foi morrendo, mas só, mas a gente se encontrou. Beleza, agora que a gente tinha se encontrado, a prioridade era encontrar mantimentos, ou até munição, ou armas, pra tentar encontrar outros players e começar o PVP de verdade. Foi aí, né? Debaixo dele. Caramba, que melhor foi isso, velho. Sinto esse som? Ah, tem um zumbi ali, ó. Do vento. Vou tentar matar ele. Bora, bora. Um zumbi tem coisa também. É, não, é um cara. É um cara. Bora lá. O cara viajando e saiu correndo. Mas no meio do caminho, a gente encontrou um cara que parecia estar fingindo ser um zumbi pra não ser visto por nós. Afinal, a gente tava em maior número, né? Então o cara, assim que percebeu que a gente tava no encontro dele, saiu disparado. Tá quieto, ó. Tá quieto, tá quieto. Tá quieto, tá quieto. Aí. É engraçado que ele viu a gente e eu pensei que era um zumbi, né? Acho que ele estava andando devagarinho para a gente pensar que era um zumbi. Oxi, cara rainadando, velho. Vou mandar um oi muito aqui para ele. Onde tem que encontrar maçã, caramba? Você respondeu com maçã já. Por que eu não respondei com maçã? Isso é desgraça. Não voto aqui. Caramba, já temos o nosso clã, caramba. Olha, Luiz, aqui dá para beber água. Eita, eu bebi minha vida, estou na metade. Eita pila, a minha também. Caraca, essa água não é para beber não, mano. Acho que era para a gente ter bebido, é salgada. Olha, vamos lá ali naquele farol, tem umas casinhas ali. Se eu pegar uma arma, eu dou um filho na cabeça dele, porque eu não gostei dele, não. Caraca, esse cara é tóxico, meu irmão. Eu acho que se ele pegar uma arma, ele vai fazer a mesma coisa também. Será que ele vai fazer a mesma coisa? Não sei. Caraca, eu tô morrendo, velho. Aquela água que a gente bebeu. Caraca, eu vou morrer, Luiz. E aí, manos, que vocês percebem o erro de principiante? A gente tomou lama, galera. E isso fez uma diferença enorme para o desfecho da nossa história. E o título desse vídeo? O Clã Suicida. Assista agora a parte mais eletrizante que eu vivi dentro do Deise. O que a gente pensou que era água, na verdade, era um veneno. E todos nós do Clã, a gente estávamos totalmente debilitados. E agora, lutávamos pela sobrevivência. Caraca, eu não consigo nem pular agora. Por favor, eu morro. Olha só o cara achou comida, mano. Caraca. Eu queria comida, não trouxe nada. O negócio na comida meu está piscando. Caraca, o cara está passando mal, mano. O que é isso, companheiro? O cara está passando muito mal, velho. Será que ele me dá essa maçãzinha aí, velho? Passa maçã, tá? Cara maçã, cara maçã. Cara maçã. Ele trofou, ele trofou. Ele trofou no chão. É minha. Esse é Neko. Corre, Neko. Ah, eu vou morrer, Luiz. Não faz isso. Caraca, eu estou com um fiapo de vida. Caraca, Luiz. Você é assassino, você é sapato. Eita, morreu os dois e Clã. O Clã foi exterminado. O nosso Clã. Nossa, o nosso Clã é muito bom, velho. Um dia de vida. É isso aí, garotada. Mais um game da playlist de diversos. E eu trouxe aí o Daisy. Vocês sabem que eu gosto pra caramba de diversificar aqui o canal. Então eu trouxe mais um game de sobrevivência pra mostrar pra vocês. O game é sensacional. Gostei pra caramba. E vou sim fazer uma playlist desse game aqui no canal, tá? Então espere por mais capítulos aí com o Esquadrão Suicida. Essa história não acabou não. Ainda tem muito pra gente contar. Então, já deixa o like se você gostou. E se quiser outros games e que eu traga gameplay aqui no canal, comenta aí embaixo o hashtag o game que você quer ver no próximo episódio da playlist de diversos, tá? Então muito obrigado a todos que assistiram. Aquele abraço. E eu fui garotada a nós. Fui, manos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.